E aí, gente boa? Aqui estamos com o nosso curso, os textos bíblicos que mais me influenciaram. Hoje é a aula número oito. Nós temos mais uma aula, que é domingo que vem, tá certo? Nossa metodologia, vocês conhecem, eu vou dar um breve testemunho de por que que esse texto é um texto que me influenciou. Então, hoje nós não vamos fazer a estrutura do texto, porque eu tenho dois textos, porque eu tenho dois assuntos e eu preciso me organizar de uma outra forma. Mas certamente nós vamos falar sobre princípios e eu acho que você devia ter um... nem tudo que a gente vai falar vai estar na apostila. Vale a pena você ter um papel, uma caneta ou um telefone para tomar notas, tá certo? Essas são as aulas que nós já demos e essa aula aqui é a aula de hoje, ó. Tá? É poupança e generosidade. Nossa, a flechinha aqui ficou de amargar, né? Aí. Tá? E lembre-se que as outras aulas estão no site da igreja, você pode ir lá para rever e lá tem a apostila de todas as aulas também. Por que que eu quero falar sobre poupança e generosidade? Eu... deixa eu sair daqui, eu vou olhar você no rosto. Como é que eu faço? Aí está. Eu acho que quando eu olho para a minha vida financeira, eu sempre fui uma pessoa muito preocupada ou cuidadosa, né? Sempre querendo fazer uma poupança, guardar dinheiro, mas eu sempre fui uma pessoa com muita dificuldade financeira, né? Então, o Marta e eu, quando casamos, tivemos que tomar decisões muito sérias sobre viver uma vida simples e aí, então, ter algum dinheiro sobrando. No começo do nosso casamento, todo o dinheiro que sobrava, que a gente conseguia juntar, na verdade, a gente gastava no final do ano. Porque a Marta, a família dela morava em Buenos Aires, a minha família morava no interior de São Paulo e nós morávamos em Porto Alegre. Então, os primeiros 15 anos do nosso casamento, havia um gasto tremendo de viagem ou para o sul ou aqui para o norte, para poder visitar os parentes, né? Alguma coisa assim. Então, foi muito difícil juntar algum dinheiro durante muitos anos, né? Agora, o conceito de... porque hoje nós vamos falar sobre guardar e sobre dar, né? Nós vamos falar sobre poupança e generosidade, que são duas palavras difíceis do assunto, vamos dizer assim. Eu acho que é mais fácil falar sobre ganhar e gastar, mas eu quero falar sobre guardar e dar. Então, vai ser... são palavras que nos desafiam, né? A maneira como a gente faz a gestão das nossas finanças. Bom, anos mais tarde, a gente vai melhorando com a vida e tal. Eu levei muito a sério essa questão de guardar dinheiro e viver com muito menos que eu ganhava. e por isso que hoje eu sou milionário, né? Estou querendo comprar aí metade dos poços de piranga do país e tal. Mas é o seguinte. Eu li um livro do Jim Collins, chamado Vencedoras por Opção, que é um livro que... Então, agora sim, eu posso mostrar para vocês a capa do livro aqui. Você pode achar aí na internet facilmente, né? Vencedoras por Opção, é um livro que fala sobre... Aí, ó... Incertezas... Incertezas, caos e acaso. Por que algumas empresas prosperam apesar de tudo? O que eu acho muito interessante nesse livro é que o Jim Collins não escreve o livro porque ele acha alguns princípios que fazem essas empresas prosperarem. Na verdade, foi ao contrário. Ele fez o estudo de quais seriam as 100... Não, perdão. Quais seriam as empresas, no caso americanas, que duraram mais do que 100 anos. Quais são as empresas que duraram mais do que 100 anos. E aí, escolhendo essas empresas, é que ele foi procurar os princípios, o que elas têm em comum. Então, a tese dele, o estudo dele é baseado nesse estudo estatístico. E o livro apresenta seis grandes princípios. Entre eles, no meio deles, tem lá um pequeno parágrafo, algum momento lá, que ele fala sobre guardar dinheiro. Aquilo acendeu uma luz muito grande, porque essas empresas, elas tinham uma forte convicção de que elas precisavam ter uma reserva para durar. E aí, elas passaram pela grande depressão dos anos 30, que é o negócio todo. E elas, geralmente, essas empresas, geralmente tinham até 10 vezes o seu orçamento anual. De três a dez vezes o seu orçamento anual em ativos. Então, eu pensei nesse número, lembrei de alguns versículos bíblicos, e foi nessa, mais ou menos, 20 anos atrás, que eu firmei uma maneira de agir com o meu dinheiro, que incluía guardar dinheiro de qualquer forma. E é sobre isso que nós estamos falando hoje. Então, estou aqui. Entre os muitos textos, eu preciso escolher um, e aqui está o que eu escolhi para hoje. Então, como vocês sabem, o faraó teve uma visão, sete vagas gordas surgiram do Nilo, atrás delas, sete vagas magras, e as magras comeram as gordas. E aí, tem a história das espigas, mais ou menos semelhante, e aí chama José do Egito, José do Egito dá a interpretação de que seriam sete anos de abundância, seguidos de sete anos de fartura, perdão, de abundância, que seriam de sete anos de miséria, e que esses anos de miséria iriam comer a fartura anterior. E aí, ele dá esse conselho. Então, agora, presta atenção, prepara o papel, porque aí vem as minhas perguntas, tá certo? Vamos ler o texto, e a pergunta que eu tenho é, quantos conselhos José deu para faraó? Quantos e quais, né? Quantos conselhos ele deu para faraó? Então, vamos lá. Agora, pois, escolha faraó um homem ajuizado e justo, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso. Ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra dos sete anos de fartura, e ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham o cereal debaixo do poder de faraó para mantimento nas cidades, e o guardam, e assim o mantimento será para abastecer a terra nos sete anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Muito bem, vamos fazer, então, a aula participativa. Pode me dizer, quantos conselhos José deu para faraó, e quais são eles? E eu vou anotar. Vamos com. Escolher. É, tem que ser um pouco, tem que elaborar um pouquinho melhor, está certo? O faraó, aqui está um conselho, qual é o conselho? Escolher alguém ajuizado, sábio. Para quê? Para gerenciar. Então, ele tem que escolher um gerente, escolher um líder, qual outra palavra pode usar? Um diretor, escolha um cara para gerenciar. Esse foi um conselho, qual outro? Ninguém vai falar? Qualquer pessoa pode falar. Quinta parte, pedi para guardar a quinta parte. Sim, tem um conselho sobre 20%. É certo? É por administrador de baixo, que funciona. Tem alguém com dois, com dois microfones acesos, um perto do outro aí. Vim guardar 20%, é um dos, é um dos, aqui está o primeiro, escolher um homem, depois você está falando o quê? Cadê? A quinta parte. Colocar administradores de baixo desse homem. Então, elabore para mim, colocar administrador, quem trabalha com administração, aí significa administrador sobre a terra. Sobre a terra. O Egito é uma terra grande. Então, local. Isso. Quantos locais são? Não estou vendo. Não, tem que pensar como administrador. Tem que pensar como... Local estratégico. Isso. Quantos locais você acha que são? Lá na época do faraó? Isso. Três. Não, ele está dizendo, diz o texto aí. Que? Nossa, mãe, não sei. Deixa eu ver. isso. O texto diz. É sobre toda a terra do Egito. Não, mas toda a terra é quanto, gente? É quanto? É quantos? Quantos lugares são? Em cada cidade? Isso. Em todas as províncias. Na cidade, está aqui. Ah, ok. Na cidade. É um princípio de descentralização. Participar. Então, é um princípio de descentralização, um conselho de descentralização. Ele tem que ter administradores em toda a terra, em cada cidade. Está certo? Tem que guardar 20%. Muito bem. Tem mais algum conselho? Alguém está enxergando? É o destino final, não é? Ele fala no último, ele fala para que vai servir tudo isso, não é? Você está juntando para abastecer. Isso. Como é que a gente chama isso hoje no mundo corporativo? Você faz uma provisão? Gestão por objetivos. para que que você faz? Será para. Está vendo aí? Para. Tem que definir porque que separou o dinheiro. Por que que se eu separei o dinheiro? Porque eu tenho um objetivo. Tem mais um. Tem mais um negócio que eles não estão enxergando, que está aí no meio, escondidinho. Eles tinham que recolher o dinheiro, o dinheiro, no caso ali, os coisas. Nos sete anos de fartura? Aqui, ó. Debaixo do poder do faraó. Ah. Como é que chama isso, gente? Caixa 2. Não. Imposto. Não, não. Tudo era debaixo do poder do faraó. Como é que nas empresas tem isso aí? Tem empresas grandes que tem uma pessoa que cuida só disso. Reserves. Desculpa. Não, a reserva está antes. A reserva está aqui, na quinta parte. Essa é a reserva. Investimentos. Não, gente. Debaixo do poder do faraó é um princípio de controle. Controle. Auditoria. O controller. Debaixo do controller. Então, vamos ver aqui, ó. O que eu coloquei na apostila. primeiro conselho é um conselho sobre liderança. Opa. Escolha um homem. Essa dificuldade aí já começa os empresários que estão aqui e também na... Você precisa ter uma cabeça. Quando você tem dois empresários onde os dois têm 50%, já prepararam a armadilha para dar errado, tá certo? Você tem que ter alguém que tome a decisão final. Esse um homem, ele tem que ter duas características. Ele é ajuizado e sábio. E ele vai ter autoridade sobre a terra do Egito. Então, veja bem. Ele tem um líder do processo, que é um, que está sobre a terra, mas ele é ajuizado e sábio. Então, no hebraico, ajuizado é aquilo que é em português mesmo. Quando fala assim, nossa, esse menino é super ajuizado. Ele sabe discernir, ele observa, ele compreende, tem percepção e toma decisões daquilo que ele percebeu. Sábio, sábio é uma palavra muito interessante em hebraico porque ela não é como a gente pensa só da parte intelectual. Por exemplo, se você encontrar uma pessoa que é um carpinteiro e que ele é hábil, ele é chamado de sábio. O sábio da carpintaria, por exemplo, é alguém hábil. Pode ser num trabalho técnico, pode ser em administração. É alguém que tem uma perspicácia, ele percebe as coisas e ele é prudente. Essa é uma outra tradução que é usada também. Então, escolha um sujeito que ele é hábil, ele não pode ser burro, tá certo? Ele não pode não saber, ele tem que saber, ajuizado e sábio. Então, hoje nós vamos conversar com o Dinho, sobre dinheiro e a primeira aplicação que nós vamos fazer, então, que você tem que pensar aí na aplicação, é eu sou ajuizado e sábio ou eu sou sem juízo e burro? É uma boa perguntinha, pode escrever se quiser, tá certo? Na hora de lidar com dinheiro, porque ele falou você escolhe um cara que saiba ter essas duas características, certo? O segundo conselho é o conselho sobre administração, que é isso mesmo, supervisores aí, o administrador é o supervisor, é o encarregado, né? Mas você precisa acrescentar a palavra aqui, descentralizar, porque, apesar dele ter um homem que estava sobre toda a terra, em cada cidade ele colocou um administrador, né? Aí ele deu um conselho sobre finanças, e é onde nós vamos conversar um pouco sobre isso. Conselho sobre finanças é, ele precisa guardar a quinta parte, que é 20% dos frutos da terra e guardar nessas cidades, porque, vamos dizer assim, você tem uma plantação, você tem a quantidade de produção de grãos em toda a terra, então haveria um recolhimento dessas, desses frutos da terra nesses lugares específicos que deveriam ser construídos para pegar 20%, né? Agora, para que ninguém roube, para que não haja corrupção, ele diz que isso teria que estar debaixo do poder do faraó, literalmente, debaixo da mão do faraó, né? Que é uma coisa de controle, qualquer pessoa que tem empresa sabe disso, que o sujeito que está no caixa tem que ter procedimentos, certos procedimentos para que ele não roube aquele caixa, né? Então, esses procedimentos, onde é que se aperta, qual é o botão, como é que se sai dinheiro daqui, como é que você paga, qual é o documento, etc, etc, você tem que ter controle das coisas. E lá atrás, quem mexe com o dinheiro também, também deve ter controle do jeito que faz as coisas, por isso que você tem gente olhando para ver se está certo ou está errado, né? E por último, os objetivos, você guarda, por quê? Porque vai chegar os sete anos de fome. Então, aqui, gente, é uma questão de assim, ó, vai chegar o tempo ruim. Então, escreva aí. O cara que diz assim, no fim, dá tudo certo, é burro. já escreveu? Isso é importante. Porque o cara sábio diz assim, não vai dar certo, vai ter anos muito ruins pela frente, por isso eu preciso guardar hoje, tá? Então, quem não guarda, geralmente, acha assim, não, vamos tocando, porque no fim dá tudo certo. e nós precisamos, desculpa usar a palavra burro, né? Não sei se ofende você, mas é um jeito brasileiro de falar, né? Pra gente poder sentir um choque, assim, Porque ele fala assim, você não está sendo sábio, você está sendo néstio, são palavras muito lindas, estão na Bíblia. A gente fala burro, a gente entende, né? Fica mais claro, assim, tá? Então, você precisa ser alguém ajuizado e sábio, você precisa administrar bem, você precisa guardar dinheiro, você precisa ter controle e precisa ter o objetivo de guardar, porque o dia ruim vai aparecer, o dia ruim vai aparecer. Muito bem, vou fazer agora uma pergunta de matemática, aqueles que gostam, pode participar, aqueles que não gostam, fica olhando os outros, tá certo? Então, veja bem, ele tinha que guardar, ó, 20% durante sete anos, tá certo? Se ele guardasse só 5%, seria quantos anos? Tô esperando. 28. 28. Alguém? 28 é uma resposta, alguém tem outra? 21. 1,75. Não é um concurso para ver quem que chuta melhor, certo? Alguém até podia fazer uma explicação, por que que está chegando na tua resposta. É, só fazer uma uma regrinha de três simples aí. Então, quanto que deu? Você multiplica 5 por 7, 35, divide por 20, dá 1,75. Aí você vê quantos anos. eu não quero fazer a conta, eu só quero a resposta. Guardar 20% durante sete anos é igual guardar 5% do quanto? Quantos anos? Eu falei 28. Porque 7 anos... 35 anos é 21 meses. É 35 por causa que demora mais para juntar. Nossa, gente. Por isso que nós temos problemas financeiros. Opa! Dá um ano em nove meses. De jeito nenhum. você vai precisar guardar 4 vezes mais anos do que você guarda. Se você está arrecadando um quarto do que você arrecadava. Ah, entendi, entendi. Quem falou isso aí? Ah, por isso que eu falei 28. Fernando, meus parabéns. Então, sim, a resposta estava certa, mas só foi eu duvidar da resposta e todo mundo, como é que chama, ficou na dúvida. Então, vamos lá. Se eu guardar 5% durante 28 anos, a gente começa a vida mais ou menos trabalhando, hoje a gente trabalha mais tarde na vida, eu comecei com 13 anos de idade ajudando lá o moço no supermercado, mas não que eu recebesse um salário normal, mas vamos dizer assim que você começa a receber um salário aos 22, aos 21, vamos colocar 20 para ficar mais fácil a conta, guardar durante 28 anos seria dos 20 aos 50, né? Então, eu tiro dessa matemática aqui que você precisa guardar dinheiro a vida toda, porque 28 anos, filho, é a vida toda, você tem que guardar dinheiro a vida toda, tá certo? Mas por que que José do Egito ia guardar só durante sete? Sete, não, 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 porque ele só tinha sete, que ia acontecer, já tinha uma previsão de que ia ter falta dali sete anos. Isso, então ele tinha uma informação privilegiada, certo? Deus disse para ele vai ter, daqui sete anos vai dar um coronavírus e vai não vai produzir o campo, não vai produzir um corona que vai afetar a agricultura, tá certo? Então ele tinha uma informação privilegiada vindo de Deus, aí fica aquela pergunta assim, será que eu sei que ele falou para o faraó? Quando ele falou para o faraó, o faraó não estava sozinho, porque ele não, é na corte ali que ele fez a coisa. Então eu imagino que toda a corte sabia da informação e eu fico pensando se a gente soubesse, se nós fôssemos membros da corte e soubéssemos que daqui sete anos certinho nós teríamos uma crise amprecedente, né? Nós guardaríamos dinheiro? e nós guardaríamos 20%? Nós guardaríamos 20% se nós soubéssemos mesmo que em 2027 ia vir uma crise enorme e que depois ela ia durar mais sete anos. Nós guardaríamos 20% do que a gente ganha ou não, né? Porque eu não sei se aquele pessoal da corte guardou, certo? Eu não sei, né? Então aqui fica a primeira lição que eu queria conversar com vocês, mas eu tenho um teste agora sobre aonde que o guardar e o dar entra na nossa vida. Eu tenho mais coisa para falar sobre guardar. Ai, já acabou. Bom, aqui está o teste. Aqui eu tenho 105 tipos de pessoas, tá certo? Eu quero que você, que nós conversamos, conversemos um pouco sobre como que cada uma administra o seu dinheiro, tá? Vamos lá. A pessoa número um, ó, ela gasta primeiro, ela gasta primeiro e depois ela ganha e paga as contas. Deu para entender? Ela gasta primeiro, depois ela ganha e paga o que ela já gastou. Essa pessoa, ela guarda, investe e dá? O que vocês acham? Não. Não. a pessoa que gasta, quantos brasileiros vocês acham que gasta primeiro e quando ele recebe o salário ele paga o que ele já gastou? 80%. Nós podemos chutar um monte, né? Pensa aqui, normalmente as pessoas pensam assim, eu recebo o meu salário dia 5, para que que eu recebo o meu salário dia 5? Para pagar o que eu já gastei aqui no mês anterior. E esse é um paradigma que precisa mudar na cabeça de muita gente. O paradigma é você ganhou o dinheiro, você precisa viver o mês posterior. com esse dinheiro eu vivo para frente. Mas gente, tem milhares, milhares de pessoas que assim, primeiro eu gasto. Então quando ele recebe o dinheiro, quando ele recebe o dinheiro no dia do salário dele ele fala assim, deixa eu ver aqui o que eu tenho que pagar, eu tenho que pagar a prestação tal, eu tenho que pagar, pagar aluguel, pagar não sei o que, pagar isso, pagar aquilo, pagar aquilo. e tem gente que um dia depois de que ele recebeu o salário dele, um dia depois ele chega na empresa e fala, cara, estou sem dinheiro. Será que você podia me emprestar 50 pila? Ele ganhou ontem o salário dele, mas ele já gastou o salário dele, porque a filosofia dele é, primeiro eu gasto e quando eu ganhar eu pago. Então a pergunta é, quantos que você acha que essa pessoa doa para a igreja dele? Nada, não sobrou, não tem. Quanto que essa pessoa guarda para investir? Nada. Nada, está certo? Então vamos para a segunda pessoa. Agora eu vou, essa pessoa ela ganha e a primeira coisa que ela faz ela dá. Tá? Por que que você acha que a primeira coisa que ela faz é dar? Quais são os princípios operacionais, as crenças dela que fazem ela dar primeiro, doar para alguma causa ou para a igreja? Nós cristãos falamos em doar na igreja, né? antes de começar a gastar. Por que que a pessoa faz isso? Faz os princípios. Eu vou ter que entrevistar alguém, senão não vai dar certo. Elcio, por que que você acha? Ela doa primeiro porque primeiro ela tem o que ela possa dar, porque não está comprometido ainda. Ela consegue fazer isso. Dois, são pessoas que entendem que o fato de doar é algo que ela consegue retribuir do salário, do ganho dela. então ela tem uma atitude boa no coração, ela fala Deus me deu, eu vou dar para Deus primeiro e aí depois eu gasto comigo, tá certo? Mas ela tem um medo também, qual é o medo, Elcio? De ela ficar sem para ela para custear o que ela tem pela frente. Ah, eu estava pensando em outro medo. É assim, se eu não der agora, no final do mês eu não dou. Entendeu? Entendi, é que eu já vi pessoas que pensam assim, eu vou dar, mas isso pode me faltar. O medo dela de doar e não ter. Geralmente essa pessoa não é o número dois, geralmente ela é o número quatro. Tá vendo lá? Ela ganha, ela gasta, aí ela tenta guardar, tenta investir, se sobrar, ela dá. Mas tá bom, a conversa tá boa. Então continua, Elcio. Número três, ele ganha e depois gasta. Então, essa aqui, essa sequência, primeiro eu ganho, depois eu gasto, tá? Tá dentro desse negócio aqui, ó. Ela ganha no começo do mês e ela acha que está fazendo um pequeno orçamento. Ela ganha, depois ela gasta. Qual é a diferença entre o três e o quatro? Ela continua tendo como uma prioridade o doar, o retribuir, né? e o número quatro, ele continua pensando nele que é o guardar. Então ele ainda continua em primeiro lugar, ele guarda. Temos de prioridade, o dar fica por último. Se sobrar, depois que eu investir, etc, o que sobrar eu dou. Enquanto o número três ainda tem a prioridade de doar à frente de outros, o próprio guardar e ainda investir. Entendi. Aí a pergunta é o seguinte, a pessoa, mas os dois, apenas, talvez eles, eles, eles têm uma, como é que diz, um momento diferente para doar, mas os dois estão, estão considerando isso. A pergunta é assim, quem guarda, dá mais ou dá menos? Amado mestre, eu queria dividir isso com a sala, amado mestre. Estou te apertando demais? Não, é porque depois é só eu que participo, aí eu vou ter que ficar com toda a nota, eu sou suspeito na aula, então assim, vamos dar a chance. Vamos lá, gente. Então a pergunta é, quem guarda, você acha que doa mais ou doa menos? Verdade. Quem que está falando? O Luciano, esposo da Cristina. Eu acho que se ele poupou durante meses, ele tem um saldo bom por causa ele não conseguir guardar, doar naquele mês, ele pode doar no mês seguinte, ele tem uma, sobra para poder, a consciência dele falou, gastei, me invisti, mas não doei, então eu tenho uma reserva e eu posso doar. Ele sabe que a obrigação dele é doar todo mês. Então a quinta e poupança sempre vai ter para doar, independente e ele não sofre mesmo. Muito bem. Não, está bom. É que tem um negocinho no meio disso chamado pecado. Então tem gente que guarda, mas é ganancioso e nunca dá, mas guarda. Ou seja, ele faz isso aqui, mas ele não chega aqui, está certo? eu não estou dizendo que o três é correto, estou só dizendo que nós temos doar faz parte da nossa vida como cristão, senão eu deveria fazer, né? E eu estou dizendo o que é que impede, esse número um aqui, esse aqui, como ele gasta antes, esse camarada não tem orçamento, então esses negócios aqui embaixo não existem para ele, é a pessoa que diz que não tem dinheiro, está certo? essa aqui, ela dá, porque ela tem medo de não dar, ela fala, eu vou cumprir isso e aí tem uma vantagem desse número dois, porque se ela dá primeiro, o que ela faz? Ela diz assim, agora eu tenho que viver com o resto que sobrou, se ela gastar todo o resto que sobrou, ela também não guarda e investe, mas ela deu para Deus, vamos dizer, deu para Deus e aí ela duvida daquele negócio de malaquismo que Deus está abrindo as portas do céu, porque ela falou, para mim não está abrindo, depois que eu dei para Deus eu gastei tudo o que eu tinha, está certo? É porque tem outros conceitos, juntos, ela não está guardando dinheiro, ela só está doando, o número três e o número quatro, nós estamos comparando aqui, eles estão corretos no um e dois, um e dois, quer dizer, ele ganha e gasta depois, fez o orçamento, o número três está falando assim, não, eu vou dar a prioridade de dar para fazer parte da minha vida, mas esse cara aqui também pode estar doando para Deus, eu não estou dizendo, porque geralmente quem guarda é uma pessoa que tem para doar, mas eu estou dizendo que existe pecado também, então o cara, tem gente que amontoa dinheiro e não doa nada, ele não é generoso, e esse último... Mas, por exemplo, nesse seu exemplo, também no três, pode ter alguém que ganha, porque tudo depende de como a pessoa gerencia a sua vida financeira, porque se ela tem um orçamento e ela age de acordo com esse orçamento, não vai fazer muita diferença, porque alguém também pode ganhar, pode até ser que ela dê, guarda em vista, mas aqui naquele exemplo três, ela, eventualmente, ela pode estar gastando mais do que deveria e também dá muito pouco. Pode. Às vezes, quem segue o três, não necessariamente é uma pessoa mais generosa, às vezes o quatro pode ser alguém mais generoso, né? Acho que é uma questão daí, não apenas do coração, porque às vezes as pessoas têm a intenção de ser generoso, mas é essa questão que vem antes, eu tenho um orçamento, porque se eu sei que eu ganho mil, eu posso me propor dar um dízimo, fazer uma oferta mensalmente de R$200, por exemplo. Isso. Benézio, eu queria fazer uma colocação. Não, só o comentário, você está absolutamente correta. Eu não estou defendendo um modelo de que é certo, eu estou analisando cinco casos, está certo? E todas as variáveis que você falou estão corretas, muito bem colocado. Pode falar. Benézio, eu queria fazer um comentário em relação ao primeiro, é ganhar, obviamente, tudo começa pelo ganhar. Ok. Mas o segundo item, eu, assim, existem despesas que são discricionárias. Traduz para nós. É que é uma forma de gasto. O que é discricionário? Eu incluo em despesas discricionárias também o doar. Despesa discricionária é o seguinte, você não tem que pagar o condomínio todo mês, o aluguel, o imposto, são despesas que você tem que estar no orçamento junto com a doação. Certo. E depois você vai pensar em guardar, em investir e o outro tipo de gastar que é o gastar no supérfluo, naquilo que não é, vamos dizer, que vem como gênero de primeira necessidade. Entendi. Está correto, só que você já está partindo de uma pressposição cristã de que a sua doação está dentro da sua despesa fixa. Eu dou a Deus, é uma despesa fixa, eu tenho que colocar isso. Então é uma atitude do coração, já colocou lá. Agora, vamos fazer uma... Por exemplo, uma estatística que eu ouvi há um tempo atrás. Nossa igreja, por exemplo, tem 1.500 pessoas mais ou menos. Está certo? Pessoas, não famílias, pessoas. E foi mencionado uma vez que nós temos mais ou menos 600 pessoas que são doadoras. Ou seja, quando eu digo 600 pessoas é que quando se tem o chefe da família que trabalha e a esposa não tem um emprego e tem dois filhos, a doação deles é por quatro pessoas, certo? Então, eu não estou dizendo que são 600 indivíduos que doam, eu tenho 600 pessoas representadas, representadas nas doações que são recebidas. E isso significa que eu tenho 900 pessoas que não doam nada, são usuários. Está certo? Pareceu mais bigode do que triste. Vamos fazer o negocinho aqui. Então, eu tenho 900 pessoas que são usuários que não doam absolutamente nada. Por que que a pessoa não doa? É porque ela não guarda. Por que que ela não guarda? Quais são os problemas que estão acontecendo antes que ela não guarda? Eu quero conversar sobre um pouco mais sobre esse quatro aqui. Deixa eu apagar um minutinho aqui. esse número quatro. Eu gosto do número quatro. Eu acho que é uma, digamos, uma ordem meio natural. Você ganha o seu dinheiro, faz um orçamento e você vai gastar. Gastar faz parte da sua vida. Então, a pergunta que eu tenho agora, penso um pouquinho para responder porque não é fácil. Como é que a pessoa consegue guardar? Porque guardar é a chave para o resto aqui de baixo. Então, a pergunta é como é que ela consegue guardar? O que que ela tem? Qual é um princípio regulador da sua mente que faz ela guardar? disciplina. Disciplina é uma palavra. Eu estou procurando uma outra, mas eu estou procurando uma característica para ela guardar, ela tem que ter uma característica do gastar. Ela tem uma característica que ela gasta. é prudente? Prudente é uma palavra, sem dúvida, prudência. Qual que são palavras que vocês estão, vocês colocaram a palavra? René Zerá, a Cris está escrevendo aqui no chat orçamento, controle. Sim, a pessoa, vamos dizer assim, ela tem um orçamento, está certo? Onde ela está prevendo guardar, porque se ela não tiver, é como aquele irmão que falou aí, que eu não lembro o nome, que falou de que é a importância de eu já colocar o doar como parte da minha despesa, então ele já fez o orçamento, está certo? Mas eu tenho uma palavra bem grande para escrever o seguinte, cara, você tem que viver uma vida mais simples e não ficar impressionado com o crescimento dos outros. escreve-se no papel. É o único jeito de guardar. O único jeito de guardar é você estar comprometido a um estilo de vida mais simples. Estilo de vida mais simples. quem não faz a decisão consciente de viver uma vida mais simples, ele não guarda, ele não guarda, ele só ganha e gasta. Por quê? Porque ele fica impressionado que o vizinho, o irmão da igreja, trocou de carro, que a irmã fulana usa vestidos novos a cada três domingos ou roupas novas, ele fica impressionado porque o outro foi para Cancun, ele não foi, tudo, tudo, tudo pode ser um motivo de eu gastar um dinheiro por comparação. Ao invés de dizer assim, eu não posso gastar, eu não posso. E isso eu não estou nem falando do longo prazo, porque se ele pensasse que daqui a sete anos vai ter um problema, ele deveria ser mais alerta e mais, ter aquelas, ser mais prudente, ter essas características todas. Então, queridos, eu acredito que um dos grandes segredos do gastar da maneira correta é você estar comprometido com uma vida mais simples e isso permite que você guarde e quem guarda, e claro, tem um espírito generoso, etc, etc, ele vai conseguir investir e dar normalmente, porque faz parte da vida dele viver com menos que ele tem, muito menos que ele tem. algumas pessoas disseram que os judeus ensinavam os filhos de que se você ganha mil, você tem que viver com 500. Eu não sei se é verdade, eu não tenho essa informação fruto de pesquisa, só alguém que me falou isso, né? Então, se você sempre vive com metade do que você ganha, tem metade que você está guardando, investindo, doando, a outra metade. Talvez uma pessoa que ganha salário mínimo vai ser muito difícil viver com metade, né? Mas eu conheço a história de um homem de negócios, muito essa história verdadeira, hoje, de hoje em dia, hoje ele é dono de uma universidade, dono de um hospital, esse tipo de coisa, quando ele tinha 13 anos de idade, ele ganhava meio salário mínimo e trabalhava com um cara lá que era contador. E aí, com meio salário mínimo, na roça, na roça não precisa de dinheiro, na roça você pega a batata, pega o ovo ali, pega não sei o que, então ele conseguia guardar a metade. Quando ele foi promovido para ganhar um salário mínimo inteiro, que aí, né, então ele continuou guardando, vivendo com um quarto, que era a metade daquela primeira metade, e guardava 75. Quando ele chegou aos 18 anos de idade, ele tinha dinheiro suficiente para fazer o cursinho, ele pagou o cursinho dele, foi viver na cidade grande, e fez o cursinho para entrar na faculdade de medicina. E tem outras histórias dele, sempre, sempre dizendo, eu posso viver uma vida mais simples. Hoje ele é rico, aí quando o cara é rico, o que as pessoas dizem? Nossa, esse cara tem o quê? Qual é a palavra, gente, que eles usam? Eles têm bastante... Sorte. Sorte. Não tem nada a ver com sorte. Tem a ver com... Então, agora vamos falar sobre o tempo que nos resta, sobre doar a partir desse versículo de 1 Coríntios 8, 1 a 4. Presta atenção que eu vou fazer perguntas também, né? Então, vamos lá. Então, Paulo, só para fazer o desenho aqui no cantinho, Paulo estava na... na península que... aqui era a península da Macedônia, né? E ele estava indo para Corinto que ficava aqui na Caia. Estou esquecendo o nome da cidadezinha aqui. E ele escreveu uma carta para Corinto e mandou o pessoal entregar antes. Na verdade, ele escreveu duas cartas, né? E aqui está 1 Coríntios 8, ele falando assim, as igrejas da Macedônia, que a Macedônia é a parte de cima, a Caia é a parte de baixo, as igrejas aqui do norte, né? Os fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, por quê? No meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da generosidade, porque eles testemunham eu, na medida de suas posses e também acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. O que é essa assistência aos santos aqui? É que Paulo estava levantando uma oferta para levar para Jerusalém, porque havia uma grande fome em Jerusalém, então ele estava levantando dinheiro e eles iam um grupo de pessoas levar esse dinheiro até lá, então essa é a assistência dos santos. Alguém diz para mim, como é que aconteceu esse negócio aqui, pedir com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos? Me diz como é que é isso? Me dá um exemplo, me conta uma história, tal apóstolo Paulo e os irmãos estão pedindo para dar o dinheiro, como é que vocês acham que aconteceu? Alguém tem uma ideia? Consegue inventar uma, imaginar uma situação em que os irmãos da igreja estão rogando para dar o dinheiro? Como é que aconteceu isso? se eles estavam rogando é porque acho que Paulo não estava querendo aceitar, então eles estavam insistindo. Ok, ok, então você tem Paulo na frente de uma igreja, essa igreja é rico ou pobre? Pobre. É quanto pobre? Como é que o texto diz? Profunda pobreza. É muito pobre, então como é que você acha que foi o discurso do apóstolo Paulo? Meus irmãos, os irmãos lá em Jerusalém estão passando por muita dificuldade e eu conto com as suas orações a favor dos irmãos de Jerusalém. Aí alguém levanta a mão e diz assim, ô Paulo, mas por que que é só para orar? A gente não pode dar um dinheiro para esse cara para você levar para lá? Você não está indo para lá? Não, estou indo com dó então, nós podemos dar o dinheiro. Aí ele olha em volta assim, aquela gente pobre, ele fala assim, meus irmãos, eu creio que oração vale mais do que o dinheiro. Oração é crucial. Eu estou inventando, tá certo? Gente, não vou começar a ensinar por aí que eu estou sabendo o que aconteceu, tá? E aí, não, nós queremos dar o dinheiro. E aí eles pediram com muitos rogos, não, por favor, Paulo, deixa a gente dar, a gente quer dar o dinheiro. Muitos rogos, gente, é muito. Os caras pediram muito para dar, para dar, tá certo? Alguém já viu isso? Tem um testemunho para dar aí? Tem alguém que, numa igreja assim, que o público inteiro falou assim, não, nós queremos dar, por favor, dê uma chance para nós para dar. Havia uma, né? Você vê como é diferente, não é? Não é comum ter um grupo de pessoas pedindo com muitos rogos para que eles pudessem dar o dinheiro. então a pergunta é o que que aconteceu na cabeça dessas pessoas? O que que eles, o que que estava acontecendo com eles? Vamos ver algumas características. Ele diz que a profunda pobreza deles nossa, só falta dois minutos. A profunda pobreza deles superabundou em riqueza de generosidade. Então, uma afirmação que nós podemos fazer é quem dá pouco pode dar muito, certo? Porque é proporcional, gente. Aquelas, aquelas pessoas eram pobres, propor-se ou não. Aquelas pessoas, elas não tinham muito para dar, elas extremamente pobres, mas lembra da viúva pobre que Jesus elogiou porque disse que ela deu tudo que ela tinha. Então, proporcionalmente, ela deu 100%. No caso aqui, Paulo está dizendo a mesma coisa. Olha, eles eram pobres profundamente, mas, olha, olha a sequência, deixa eu apagar que tem coisa demais aqui. Olha a sequência. Eles foram, presta atenção, generosos. aí você tem a riqueza da generosidade, aí você tem a grande riqueza da generosidade e superabundou em grande riqueza de generosidade para alguém que deu pouco. Então, é possível dar pouco e ser superabundado em riqueza de generosidade. Então, vamos lá. Vamos supor que eu sou extremamente rico, e eu dou para a igreja uma oferta de 10 mil reais. Mas, o meu salário mensal é um milhão. Quanto que eu dei? Dei 1%. Aí, tem a pessoa que ganha 2 mil. Ela dá 200. Ela deu 10%. Quem deu mais? Quem superabundou em grande riqueza de generosidade? Eu só estou dizendo que o rico, às vezes, ele pode ser tentado a dar menos. Um rico generoso é uma bênção enorme. Se você continuar lendo 1 Coríntios 8, você vai ver que Deus defende a tese da proporcionalidade. Ele não está dizendo que quem deu 5 mil deu mais do que deu 200. depende do recurso que você tem, a proporção. Agora, no caso deles, então, isso aqui é um ponto, no caso deles, tem um problema que eles deram na medida de suas posses, então, essa aqui é com proporção, mas eles deram acima delas, então, eles foram com sacrifício. Sacrifício. Às vezes, a oferta é proporcional e às vezes ela é sacrificial. E as duas coisas aconteceram no caso deles lá. Então, agora, para terminar os últimos minutos, eu tenho a seguinte pergunta para vocês. Esses irmãos deram tudo isso por causa deste versículo. Irmãos, quero que vocês conheçam a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia e aí dizendo que eles em meio da tribulação deram. Então, a pergunta é quem dá tem mais da graça do que quem não dá? Quem dá tem mais da graça do que do que do que do que quem não dá? E assim estamos encerrando a nossa sala por causa da falta de participação. Eu acho que sim, né? Acho que a resposta é sim. Mas não parece errada a resposta? Sim? parece, mas não é, né? Aquele que dá daquilo que não tem com fé, eu acho que ele é mais gracioso do que aquele que dá porque está sobrando. Eu conheço um cara de uma... Não. Eu conheço um cara de uma senhora... Mas é a graça de Deus. Espera aí, é a graça de Deus. Ele não está falando generosidade. Não é que ele é mais gracioso. Quero que vocês conheçam a graça de Deus concedida às igrejas que deram. Então, graça de Deus. Ele tem mais da graça de Deus? É possível isso? É possível comprar graça? Não, não, não. Aí não. Aí tá... Então, eles não têm mais do que a graça de Deus. Mas o texto fala que eles receberam, ela foi concedida. Então, eu vou dar a resposta, tá? A gente entra em crise, queridos, porque nós estamos pensando em graça de Deus como graça de salvação. Mas ele está falando de uma graça. Olha aqui, ó. A graça de participar da assistência dos santos. Na verdade, o texto, olha aqui, ó. Ele usa a palavra graça aqui em cima, tá vendo aqui? Conhecer a graça de Deus concedida. Depois ele usa no versículo 4, a graça de participar e da assistência dos santos. É uma manifestação da graça de Deus. Aqui, ó. eu recomendei Tito, que está levando a carta, né? Para que ele complete essa graça. Ou seja, para que vocês aí em Corinto ajuntem o dinheiro. E vocês, aí ó, abundeis essa graça, para que você não doe pouco. Né? Agora aqui, sim. Pois conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, etc, etc. Então, aqui é o uso normal da palavra graça do jeito que a gente conhece, que é a graça de Deus que nos salva. Mas ele está usando a palavra graça de um outro jeito. Ele está usando a graça de doar. A graça de doar. Ele está dizendo estes irmãos receberam uma, um jeito de expressar a graça de Deus em que eles deram alguma coisa mesmo sendo muito pobres. O que eu acho, queridos, que é muito ruim são pessoas que não entendem isso. Elas entendem assim, eu dou-se sobrar. Se eu dou-se sobrar, ela não entendeu nada da graça. E nem essa graça especial de dar. Existe uma, lembra lá quando diz assim, Deus ama quem dá com alegria? O significado é que quando você doa, existe uma alegria que enche o seu coração em participar da obra de Deus. Se você não planejar incorporar isso na sua vida como uma graça, uma manifestação da graça de Deus que flui de você, porque afinal de contas você recebeu tudo, você recebeu tudo de Deus, tudo vem de Deus. Então, para mim, quando alguém diz assim, eu não dou nada nunca, eu encontrei uma pessoa assim. Uma vez dirigindo um carro, eu estava de carona, nós íamos para um curso do Hagá, eu era o professor e os outros dois eram alunos, seriam alunos. e esse homem havia viajado, pegado um avião, chegou no carro, está comigo, nós estamos indo para o lugar e ele está aqui atrás. E ele, aí começamos a conversar, conversar sobre igreja e tal, e entramos no assunto de dinheiro, nem sei porquê, que uma certa hora ele falou assim, não, eu não dou nada para a igreja, de jeito nenhum, assim com toda a convicção. Eu falei assim, ué, mas por quê? O senhor está brincando, que barbaridade. E tal. E aí eu comecei a conversar com ele, dizendo assim, mas espera um minuto, qual é o seu conceito de salvação? Como é que você entende que você vai para o céu, você não vai para o céu? Você comprou, não comprou? E, rapaz, é impressionante aquele homem foi se endurecendo, endurecendo na conversa, até um ponto que eu tive que virar para trás, assim, olha, eu preciso lhe dizer uma coisa, o que que é? O senhor está profundamente errado. o senhor está errado. Doar é uma coisa que flui, é uma graça, tá vendo, gente? Por isso que eu estou usando, a gente lê o capítulo 8 e 9 de Coríntios, é uma graça, a graça de dar. Ela deve encher o nosso coração. No caso ali, encheu o coração de gente tão pobre que deram proporcional, alguns proporcional, de acordo com as suas posses, e outros acima de suas posses, numa situação que eles queriam ajudar e pediram, não, pelo amor de Deus, nos dê a chance porque nós queremos ajudar os caras de Jerusalém de qualquer jeito. O senhor me dá, me dê oportunidade, me dá o número da conta aqui que eu vou depositar de qualquer jeito. Olha, olha a graça, olha o espírito que existe ali. Então, existem pessoas sofrendo, eu acho, sofrendo muito por um espírito de miséria e de ganância que está dominando a sua vida e ele não está entendendo que as coisas vêm de Deus. Agora, ele acha que vai para o céu. E aí vem uma pergunta, né, se vai mesmo ou não, porque, mas eu não quero responder essa pergunta, né, porque eu não sei, mas eu, uma pessoa que tem uma parte da vida que não está transformada e que é no centro de sua vida. Agora, veja que interessante, quando a gente fala desse jeito, você tem que ter no centro de sua vida o espírito de doação porque você recebeu de Deus. Agora, voltamos para a primeira parte da aula. Como é que eu guardo? Está vendo aquela sequência? Se eu não disser assim, eu ganho tanto e tenho que viver uma vida mais simples para poder guardar, para poder investir, para poder doar, se eu não decidir gastar menos, eu estraguei o resto. E todos aqueles que estão me ouvindo aqui, se você tem a mania de ir gastando vai depois só pagar a conta do mês passado, você está errado completamente. Isso aqui vai levar você ao desastre. Só tem, só consegue pensar no futuro a pessoa que você tem que parar, você tem que ter um mês, querido, eu diria assim, se você está nessa situação, você tem que ajuntar dinheiro um mês, ajuntar o salário de um mês para começar daqui para frente. Você não pode ficar a vida toda pagando despesa de trás. Você tem que falar assim, agora eu tenho esse dinheiro, eu tenho 5 mil, agora eu tenho que viver com 5 mil os próximos 30 dias até receber 5 mil de novo. Desculpe insistir tanto, esse, esse princípio de viver a vida simples, guardar, dar, é um negócio totalmente cristão, e eu vou acrescentar uma palavra meio estranha, é um negócio protestante. Calvino, Calvino disse assim, quando você comprar móveis, compre de um protestante. sabe por quê? Porque ele é o único que vira a cadeira de cabeça para baixo e faz o acabamento onde ninguém está olhando, aquele compromisso com o capricho, que é uma ética cristã, aí para todos os empresários que estão me ouvindo, aquele capricho nos detalhes que ninguém está vendo, aí ele disse assim, é ética protestante. Se o cara faz um melhor produto, ele vai ganhar. se na hora de gastar ele resolve viver uma vida mais simples, vai sobrar, ele guarda. Se ele guarda, ele vai investir na sua empresa, ele vai então, investe no mercado, investe na empresa. Ele é generoso porque faz parte da sua ética cristã. Esse ciclo vai fazer aquela pessoa normalmente crescer. O empresário cristão que segue princípios cristãos de empreendedorismo, ele deveria naturalmente crescer na sua empresa. Não cresce vertiginosamente, mas cresce ao longo dos anos. Porque é normal, ele vai guardando, ele vai tendo mais, fazendo melhores negócios e tal. Aí, quero fazer uma última aplicação antes de encerrar. Pandemia. quais são as pessoas que passaram mais dificuldade? São aqueles que não tinham nada guardado. Quais são os que compraram imóveis, os que aproveitaram negócios, os que ficaram mais ricos, os que... quem? Fora os bandidos. Fora os bandidos. São as pessoas que tinham guardado. Guardar, cara. Guardar e dar são duas conversas que nós precisamos ter mais profundas na nossa vida. Tem gente que fala mais assim, estou precisando ganhar mais. Escreve aí no papel. Você não tem controle sobre ganhar mais. Você tem controle sobre gastar menos. você não sabe se vai ganhar mais. Mas você pode gastar menos. Isso está debaixo do seu controle. Se você gastar menos, você guarda. Eu estou vendo o rosto de vocês assim, com o olho esbugalhado assim, olhando para mim. Eu não sei se eu estou... se a aula está boa ou se a turma está assim, será que ele vai parar? Será que ele vai parar? Ok, queridos. Vamos encerrar aqui. É uma aula muito longa. O Instituto Haggai tem um curso sobre finanças pessoais, chama Inteligência Financeira, que dura um final de semana inteiro. De vez em quando a gente oferece. Considere fazer o curso. É muito bom. Muito bem. Vamos encerrar e aí nós podemos ir para algumas conversas particulares. Está bom, Elcio? Pode cortar aí. Vamos lá.